Esta é a ZYB 851, Cultura, uma emissora da Fundação Padre Anchieta. Confira agora os destaques da nossa programação deste domingo. Nove da manhã, Inesita Barroso recebe grandes nomes da música de raiz brasileira no Viola Minha Viola. Nove da manhã, um retrato dos fatos esportivos que marcaram o mundo nos grandes momentos do esporte. Duas e meia da tarde, assista a peça Viva Feliz e Contente, Transforme Pedra em Gente, no Teatro Rá-Tim-Bum. Meia-noite, Zona de Guerra, de Odino Neal, no Direções. Boa noite. Boa noite. Oveio doido, viando as mares clássicas, Viando o herói do rato vendedorante, E o sol da liberdade raios válidos, Brilhou no céu da pátria nesta instante. Seu melhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar o braço forte Em doceio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Obate a barra da gravação Brasil, só que nem se vai morir De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonha ali A imagem do doceio esplandece Gigante pela própria natureza Desvela, esporte, pátria do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, mais do Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sol, mais grande, gentil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil, a pátria amada Você não érra a vida A terra adorada A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA